Bom dia! Mais um vídeo, né mano? Tamo aqui ó, na Lagoa do Japonês. Aqui é terra de Dakar, mano. Olha só quantas Dakar tem aqui. Aí ó, tem Dakar pra escolher aqui. As Hilux até ficam tímidas aqui no meio. Dakar pra caramba. Mas vamos lá. Chegando aqui você tem a recepção, né? Tem a Cris aqui ó. Tem a recepção da Lagoa do Japonês, aonde você paga 40 reais o Day Use pra pegar a pulseirinha. Tem ali um tarifário. Vamos filmar. Passeio, passeio de barco, aluguel de sapatilha, aluguel de colete e aluguel de macarrão. Então aqui você faz o seu check-in, o seu check-out. Tudo sinalizado ó, banheiro, gruta, balanço de foto. Ali você tem a sorveteria, que é uma loja de souvenirs. Vamos entrar lá. Lojinha. Lembrança, camiseta, sorvete. Tá vivo, não quebrou, né? Mas vamos lá ó. Aí você tem aqui ó, do lado de fora, esse redário aqui ó. Que fica do lado aqui do restaurante. Olha como o restaurante tá muito mais top, compara aí com o vídeo mais antigo. Olha as mesas que bacana. A infraestrutura que fizeram aqui ó, do piso. A cozinha ali ó. Aqui você faz seu pedido aí do almoço. Mais espaço de mesa. Mais apoio lá no fundo. Aqui ó, quem já quer beber. Aqui fizeram, montaram esse sombrite aí com mesas. Pra quem traz a comida, pra quem quer almoçar aqui também. Mesmo pegando a comida aqui no restaurante. Mais sombrite, com área de piquenique. Ali também ó. Antigamente aqui era a área do camping. Tinha infraestrutura aqui, que você podia pôr sua barraca aqui. Tinha elétrica aqui, pra o pessoal acampar. Quando eu vim filmar da outra vez, tinha até barracas aqui nessa área aqui. Mas acho que aqui deixou de ser área de camping. E a área de camping agora tá ali, antes do receptivo da Lagoa do Japonês. Aqui ó, recomendamos o uso de salva-vidas. Aqui a prainha mesmo, né? O balanço instagramável, né? Pra você tirar foto. Aí aqui em si, a lagoa mesmo. A gente tava lá naquele deck ali, ó. Vou pôr uma imagem aqui pra vocês aqui. A água é bem, bem, bem limpinha aqui. Vou entrar ali pra vocês verem. Olha lá, a lagoa é todinha assim, ó. De água... De água bem cristalina, ó. Olha o meu pé. Todinha assim, ó. Assim, bastante criança. Os passeios que chegam aí, daquele monte de Dakar que vocês viram de fora. Mas depois que os passeios vão embora, teoricamente você fica acampado aqui sozinho. Aí tenho bem essa impressão mesmo que essa área aqui da beira da lagoa, que antes podia acampar, agora ficou separada e segregada só para os passeios. Eu vou ali mostrar o banheiro pra vocês, ó. Um banheiro novo. Quem viu o vídeo velho, vai lembrar que esse quadrado aqui, ó. Onde tá a cozinha, era um quadradinho aqui, que era o banheiro. Agora o banheiro é ali. Tá estruturado bem maior, bem diferente. Vou lá mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos ver o banheiro. Piazinha, espelha, chuveiro, ó. É ducha, não é elétrica. E ali a parte dos privativos. Mas vamos lá, a gente tá ali do lado de fora. Quem chega de barraca de teto de trailer acaba tendo que ficar aqui, desse lado de fora. Tá vendo, ó. Saindo aqui da recepção, é essa área aqui, ó. Que é praticamente como se fosse do lado de fora do estacionamento. Porque aqui para os carros e aqui ficou a área de camping, ó. Abriram até lá, ó. Tem até o... Alguém até colocou uma rede lá, ó. Ficou... O pessoal deixa as mesas aqui, ó. Pro campista poder usar. Aqui é terra de Dakar, né, mano? Aqui Hilux se sente menosprezada, né, mano? E a terra da Dakar. A Mitsubishi já abriu cinco concessionárias aqui no Jalapão, né, mano? Só para atender esse povo aí da Dakar aí. Olha lá, ó. Está desmontando ali a barraca de teto. E aí aqui, ó. A infraestrutura elétrica aqui, ó. Que eles deixaram. Com iluminação, ó. Deixa eu ver se tem mais ponto de tomada, ó. Mais ponto de tomada aqui. Mais ponto de tomada aqui, ó. Olha como está estruturada a tomada aqui, ó. A área de camping em si é isso daqui que você está vendo aqui, ó. Do lado de fora da Lagoa do Japonês, no estacionamento. Ó, outro negócio que tem aqui, ó, que é top. É esse passeio aqui, ó, no caiaque aqui de acrílico, ó. Que dá para você ir vendo o fundo direitinho. Negócio que a Fabiana disse que viu e estudei lá no México, lá. É um passeio que ela fez. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a apresentação aqui do... Do camping. Atualização, né, do camping da Lagoa do Japonês. É isso. É isso. Obrigado e até o próximo vídeo.